Se você tá no mercado de roleta e não tá conseguindo lucrar com consistência, ter lucro todos os dias, você só tá perdendo, você precisa assistir esse vídeo até o final que eu vou te ensinar algo que a maioria não está te ensinando, algo muito simples. Então você precisa assistir esse vídeo até o final pra você poder entender aí, é um vídeo curto, passo a passo, direto ao ponto. Vamos lá pra tela do computador que eu vou mostrar na prática pra vocês, muito importante pra você poder lucrar todos os dias aqui na roleta. Bom, espero de coração que você assista esse vídeo até o final pra você poder entender o passo a passo aqui, algo que vai fazer você realmente lucrar na roleta, parar de perder, toda vez que você deposita e perde, deposita e perde. E já tá bem desgastante, bem estressante, a partir desse vídeo você vai começar a lucrar. Eu vou te ensinar algo que a maioria não está te ensinando, realmente algo simples que você vai fazer uma grande diferença pra você ser um jogador profissional de roleta e começar a lucrar assim como eu viver do mercado também, tá? Eu tenho outras fontes de renda, mas eu também vivo do mercado de roleta, eu consigo lucrar com consistência. O que é lucrar com consistência? É você ter lucro todo mês, entendeu? Todo mês vai pingar, não é fixo, é variável. Tá, vamos lá, você bota uma meta de mil por mês, dois mil, cinco mil, você sempre vai passar um pouco, vai ser um pouco menos, tá? Mas por isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo a você estar lucrando todos os meses aí aqui na roleta, tá bom? Então, olha só, eu não tô aqui pra te vender nada, então eu vou entregar tudo como se eu fosse uma mentoria, um curso que a galera tá vendendo, eu vou te entregar tudo aqui. Porque eu não tô te vendendo mentoria, nem curso. Tudo que eu disponibilizar aqui pra você vai ser totalmente de forma gratuita, tá bom? Olha só, eu sempre pesquiso aí vários vídeos de roleta pra ver o que a galera realmente tá ensinando. E eu vi que a galera só mostra estratégia, 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 várias estratégias. Só que a galera tá focando nesse ponto de estratégia e tá esquecendo o mais importante, que é realmente seguir o gerenciamento, é ter controle emocional, saber parar na hora que é, saber realmente dominar o mercado de roleta e não deixar o mercado de roleta te dominar. Então, vamos lá. Primeiro passo, você precisa entender o seguinte, primeiro passo, primeiro passo, a gente precisa ter em questão de plataforma. Como assim plataforma? Pessoal, pra quem não sabe, ou a galera já tá sabendo, sabendo que o mercado de cassino, roleto, casas e apostas tá sendo regularizado aqui no Brasil. Praticamente já tá assinado. Eu acho que, não se eu não me engano aí, vai ter uns cento e poucos dias, tá? Ou acho que até menos do que isso, que as casas vão ter que pagar uma taxa lá pra manter no Brasil. E se você tá numa plataforma lá que ela não vai conseguir pagar essa taxa e tá fazendo esse pagamento, e você tiver dinheiro lá, realmente o site vai sumir do ar e você vai perder o dinheiro que tiver lá. Então, eu sempre vou recomendar a plataforma que realmente é confiável, realmente é boa. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. É uma plataforma que eu mostro aqui a minha cara. É uma plataforma 100% confiável em questão de saco, em questão de depósito, em questão de documentação. E ela já tá, praticamente, já assinou já pra tá regulamentada aqui no Brasil e tá ficando aqui, tá? Porque é uma casa muito famosa também. É só você clicar no link na descrição, fazer seu cadastro e começar a jogar. Então, primeiro de tudo aqui, eu já vou colocar aqui pra vocês. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui a plataforma. A gente precisa entender que a gente tem que ter uma plataforma boa. Por quê? Já imaginou você fazer uma grana tão alta, uma grana boa, e essa você não conseguir ensagar? É mais frustrante do que perder, não é verdade? Então, a gente vai sim ter, escolher uma plataforma boa. E por isso, você vai clicar no link na descrição e escolher a mesma que eu jogo aqui, tá? E praticamente é a única que eu tô jogando aí. Segunda coisa, realmente a gente precisa ter uma estratégia boa pra gente poder lucrar. Não adianta a gente jogar na doideira, saber... Ah, vou colocar aqui, vou colocar aqui, ninguém sabe. Você precisa ter estratégia. Eu tenho as minhas estratégias de números exatos pra pegar multiplicado ou pra tá alavancando. Eu tenho uma sala de sinais também que... Pessoal, você seguir na sala de sinais e seguir no gerenciamento, que eu vou passar aqui tudo pra vocês, você vai conseguir lucrar sim. Eu garanto que você vai conseguir lucrar. Mas eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, extra... Colocar estratégia ou uma sala de sinais que seja muito boa, tá? Que seja... Tem muita sala que é boa, mas tem muita sala também que é ruim, tá? Então, tome bastante cuidado. Vou deixar aqui na descrição também a minha sala. Um app. Eu tenho um app também, que é onde você consegue ali analisar com inteligência artificial, pra você, ele vai dar as melhores entradas também, assertividade é muito boa. Hoje a gente tem 800 pessoas que têm acesso a esse app. Tem um plano gratuito, o plano pro também. Vai estar o link na descrição aqui, caso você tiver interesse. Mas a estratégia tem várias estratégias. Eu sei que a maioria sabe utilizar uma estratégia boa. Agora, a terceira coisa que a gente precisa ter, realmente é uma coisa que é de muita importância. Pessoal, se você não tiver um gerenciamento, você não vai conseguir lucrar. Olha só. Você tem que colocar um stop gain, stop loss. Stop loss é a perca e tem que ter um stop gain. Como assim stop loss, stop gain? Eu vou te mostrar aqui na prática. Olha só. Vai de acordo com a sua realidade. Não vai seguir outras pessoas que estão fazendo um valor X. Você quer fazer igual também. Ah, mas a roleta tem possibilidade. O cara alavancou de 100 pra não sei quanto. Isso aqui vai de realidade dele. Se ele alavancou de 100 pra 10 mil, é porque ele tem 100 mil, 200 mil ali. E ele vai tentando várias vezes. Realmente ele não vai mostrar as vezes que ele perdeu. Ele vai mostrar as vezes que alavancou. Aí você vai colocar... Você tem seus únicos 100 reais. Você vai colocar pra você buscar uma meta alavancagem. Você perde. Você fica totalmente frustrado. Você não vai conseguir ter consistência assim. Você vai usar seu gerenciamento. Ah, mano, eu só tenho 100 reais. Eu recomendo que junte uma grana. Eu coloque uma grana pra realmente alavancar, tá? Vou juntar aqui mil reais. Vamos dar lá que você colocou mil reais. Você vai colocar um stop loss por dia de 50 reais. Você vai colocar aqui, ó. Stop loss de 50 reais. E você vai colocar o stop gain, que a gente chama de gerenciamento, dois por um. É um gerenciamento que eu gosto de utilizar dois por um, tá? Você vai colocar o stop gain de 100 reais. Que é um gerenciamento que eu gosto de falar é dois por um. Então, o gerenciamento é dois por um. Você perde 50, ganha 100. Mas, preste muita atenção. Isso aqui é no dia, tá? Por exemplo, se você perdeu 50, para. Você vai votar no outro dia, tá? E a quarta coisa é o mais importante também. Eu quero falar aqui pra realmente que vai estar alinhado com o gerenciamento. É a quarta coisa. O stop loss, você precisa entender o seguinte. Quando você, ou você deposita o stop loss, ou você deposita a sua banca total. Ah, eu tenho mil, eu deposito mil. Ah, mas eu não estou tendo a quarta coisa. Deixa eu colocar a quarta coisa que eu já quero alinhar aqui junto com o gerenciamento. Qual é a quarta coisa? É a gente ter, olha só, vou colocar aqui, ó. Controle. Controle emocional. Controle emocional, a gente gosta de falar, é questão psicológica, pessoal. Ele tem que estar alinhado com o gerenciamento. Realmente tem que estar muito alinhado com o gerenciamento. Por quê? Porque se você tiver, falar que tem gerenciamento e não conseguir controlar a sua mente pra parar realmente no stop loss, ou no stop gain, você não vai ter gerenciamento, tá? Não vai existir gerenciamento se você não tiver isso aqui, ó. Controle emocional. Por quê? Quando você tem, você perde 50 reais, você quer, você para, você fala, pô, para e volta amanhã. Só que amanhã você vai ganhar 100. Ah, volta depois, depois você vai ganhar 100. Mas aí, se você ganhar 100 e também não conseguir parar, se você não ter o controle, dominar sua mente pra ter controle emocional, você não vai conseguir, por exemplo, você vai acabar devolvendo e você vai acabar quebrando. Por quê? Porque seu emocional vai entrar com o modo de dopamina, que vai acontecer o quê? Você vai fazer um valor, você vai falar, por que eu não parei? Eu vou recuperar esse 100 pra me parar. E aí, a chance de você perder vai ser muito grande, tá bom? Então assim, use o stop loss. Eu tô usando aqui uma margem, tá? Vai de você, vai do seu perfil. Você é perfil conservador, moderado, agressivo. Eu sou um perfil agressivo. Então se eu tivesse uma... Quando eu comecei aí, eu coloquei a banca de mil, eu buscava 100 de stop loss e 200 de stop gain. Sempre batia, tá? E chegava no final do mês assim, mas eu tinha meu controle emocional. Isso que me fez ter consistência também, tá? Então assim, siga esse espaço simples pra realmente você conseguir lucrar na roleta. Ah, mas como é que eu faço pra mim ter controle emocional? Como é que eu consigo realmente lucrar aí e ter realmente controle emocional pra mim? Eu não sei. Eu não sei como é que eu vou fazer pra ter controle emocional. Então assim, se você quer assistir a próxima aula que eu vou mostrar pra vocês, explicando sobre controle emocional ou gerenciamento, deixa aqui nos comentários, faz assim, traz uma aula de controle emocional ou traz uma aula de gerenciamento aí, as duas. A próxima aula eu posso trazer, dependendo dos comentários aqui, se vocês querem, eu vou trazer aqui, tá bom? E aqui também, ó, vai tá aparecendo aqui, olha só, vai tá aparecendo aqui um vídeo que você pode assistir aí, que é falando sobre a estratégia, tá? Estratégia e sala de sinais aqui. Então assista esse vídeo aí pra você realmente entender como é que funciona as minhas estratégias pra você conseguir lucrar. Fechou? Tamo junto e é nóis!